Estávamos em operação na região visando coibir crimes no ambiente rural. Quando fomos acionados por populares moradores da região, de que haviam acabado de balear dois indivíduos em um suspeito, dois indivíduos em um veículo Voyage Cor Prata, haviam acabado de efetuar vários disparos em um terceiro indivíduo lá na região, na periferia da cidade. Então deslocamos para a cidade para dar apoio e fizemos uma varredura no local em busca desse veículo. E esse rapaz que foi baleado, era um rival dele, mundo da droga? Como é que foi isso? Menos de 10 minutos após o crime, nós conseguimos interceptar o veículo. Abordamos, não houve resistência, então fizemos a prisão normal. E na entrevista, o autor dos disparos, que tem apenas 15 anos de idade, diga-se de passagem, ele é faccionado e afirmou ter ido ao local para matar, executar esse outro indivíduo, que é de uma facção rival. Na busca veicular, localizamos a arma do crime, que é produto de roubo, era uma arma de uma empresa de vigilância, e o veículo também é produto de roubo, que foi o roubo efetuado por esse próprio menor. Todos com passagens? Todos com passagens, tráfico, furto, roubo, e são suspeitos também de ter envolvimento com vários homicídios na cidade circunvizinha de Goiânia. O carro era legal? O carro é produto de roubo.